Vocês estão me perguntando qual o carrinho desse daqui que é o meu. Vou mostrar pra vocês qual é o meu carrinho. É esse daqui, se liga só nesse carrinho. Esse daqui é do patrão. Mas ele chegou pra mim e falou assim. Se você se empenhar a trabalhar bastante, ano que vem eu consigo comprar um novo. Mas eu falei pra ele assim. Ah, se eu começar a voltar todo bem, começar a chegar tarde. Você me manda embora e eu consigo comprar dois carrinhos de mão igual esse daqui.